Sentir gosto de sangue na boca Saiba neste vídeo o que significa no mundo espiritual em sentir gosto de sangue na boca. O verdadeiro significado espiritual de sentir esse gosto na boca é renovação, mudança, equilíbrio e transformação. O significado espiritual de sentir gosto de sangue na boca pode indicar um recomeço. É hora de zerar o game e começar uma vida nova. O início do processo deve ser marcado pelo alinhamento de suas expectativas com as oportunidades. Ao sentir gosto de sangue na boca, os indivíduos também podem ser acometidos pelo odor. Muitos acreditam que os cheiros repentinos estão conectados com uma mediunidade. Se essa é uma realidade para você, seus guias espirituais podem estar enviando um recado. Alguns também acreditam ser um alerta de entes queridos que já se foram. Outros podem entender essa experiência como uma prova. Nela, o sabor de sangue funciona como purificação e consciência espiritual, abrindo espaço para habilidades mediúnicas. .